oi galera hoje hoje a gente tá aqui iniciando mais uma pescaria hoje a gente veio para pegar a piaba e traíra emerson tá ali ó ele já abaixou emerson oi galera agora eu ia pegando a traíra na hora vocês estão vendo é galera complicado vou jogar lá de novo para ver se eu pego ele é meu povo arremessou molinete foi uma perda total se engaiou sim é meu povo agora eu deixei a varinha de de piaba de lado deixei ela ali agora tô aqui no molinete para ver se eu pego uma traíra se eu pego eu mostro para vocês ó meu povo a gente agora vai pegar e vai cuidar para a gente ir simbora por outro açude cadê a bolsinha a bolsinha das piaba ficou lá quando eu chegar ali eu mostro para vocês ó meu povo pegou uma traíra nem deu para eu filmar pegando ela foi muito ligeiro olha aqui ó lá vamos lá ó meu povo management outro eu tô aqui ó meu povo